Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar conosco, escreve pra gente atletasnoar.boasnovas.tv Lá você pode concorrer aos brindes que a gente tem sempre mostrado aqui, as camisas. Hoje já no Facebook, na nossa página do Face também você pode ir lá concorrer, no Atletas no Ar, a nossa página do lado Face, você pode curtir a página, obviamente, e aí compartilha as publicações que a gente tem feito lá, porque assim você vai participar do sorteio das camisas que a gente tem falado aqui sempre. Hoje já, à tarde depois do programa, eu já vou anunciar dois ganhadores, a gente tem quatro camisas, três do Jacarezinho e uma do Atos, do projeto Atos do Pastor Elmo. Hoje então a gente já anuncia dois vencedores, através do Facebook, fica de olho lá na nossa página, pra você que compartilhou a nossa foto saber se você ganhou. E aí, na próxima semana, a gente já anuncia os outros dois vencedores. Você também pode entrar na página dos atletas. atletasnoar.boasnovas.tv Participa com a gente, que a sua participação é sempre muito bem-vinda. É isso, o site dos atletas, atletasdecristo.org, como a gente sempre coloca aqui, e sempre aparece aí na sua tela pra você ir lá e conferir a missão dos Atletas de Cristo. Bom, agora você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, a gente tá sempre lembrando isso a você. Mande seus vídeos, fotos e informações pelo DDD21, Rio de Janeiro, 97986-4957. Tá aparecendo aí na sua tela, DDD21, 97986-4957. Você pode falar agora também com a gente através do WhatsApp. Não esqueça de colocar, se você for fazer vídeo, um vídeo com o celular deitado, pra ficar bem bacana, e também escrever seu nome e a cidade, de onde você manda o seu vídeo, o seu comentário, pra gente também dar os seus créditos aqui. O assunto agora é campeonato brasileiro, que chegou no fim de semana, a sua 28ª rodada. No sábado, o Fluminense encerrou o jejum de oito jogos sem vencer. A vítima foi o Goiás, que luta contra o rebaixamento. Jogando em casa, o Grêmio se deu bem em cima do Havaí, e mantém viva a esperança de título. Vamos aos gols. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Goiás. O Tricolor começou com uma boa chance de Scarpa. Zelove respondeu com o chute pra fora. Mas na cobrança de falta, cruzamento na área. E Fred se esticou todo pra fazer o primeiro do Tricolor. Depois, Cavalieri foi quem se esticou para defender o chute de Bruno Henrique. Mas quem fez gol mesmo foi o Flusão. E que golaço! Gustavo Scarpa recebeu, deu um lençol no zagueiro e mandou pra rede. 2 a 0. Cavalieri ainda defendeu um chute a queima-roupa de Zelove. E viu a bola do zagueiro Fred batendo travessão na cobrança de falta. No final, encerrou o jejum de oito jogos. 2 a 0 o Fluminense. Jogando em casa com quatro desfalques, o Grêmio fez sua obrigação e bateu o Havaí. Pedro Rocha entrou na área e passou para Juliano bater rasteiro. 1 a 0 o Grêmio. Depois, Juliano recebeu a enfiada dentro da área, se livrou da marcação e fez um belo gol. 2 a 0. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou para André Lima marcar. 2 a 1. Marques Rodrigues respondeu com este chutaço. Final, 3 a 1 o Grêmio. Está aí, rapaz. Fluminense que finalmente no retorno, Natan. Finalmente voltou. Se reencontrou com as vitórias. É, se reencontrou com as vitórias, mas está acontecendo coisa ruim no Fluminense também, né? A gente vai já falar sobre a saída do Ronaldinho Gaúcho, que aconteceu ontem. O comunicado do Fluminense na sua página oficial e também nas redes sociais do Ronaldinho Gaúcho anunciaram a saída do jogador lá das Laranjeiras, né? O Ronaldinho Gaúcho, que agora não é mais jogador do Fluminense, a informação foi publicada no site oficial, como eu já falei, e o atleta e a equipe entraram num acordo para recidir um contrato que iria até o fim do ano que vem, do ano de 2016. No tricolor, o Ronaldinho Gaúcho ficou pouco menos de 3 meses, disputou apenas 7 jogos, não marcou nenhum gol. E nem deu assistências. Nem nenhuma assistência, que era o que a gente esperava até mais do que os gols, né? Ainda bem que o Fluminense retomou as vitórias. Eduardo Batista no comando. Eduardo Batista no comando. O Ronaldinho teve participação direta no primeiro gol, se não me engano. Foi malandrinho, bateu a falta rápido na cobrança de bola. Mas enfim, não está jogando bem, realmente tem fim de carreira. Uma pena para um jogador que foi um monstro dentro de campo. E tem 35 anos. 35 anos. Dá para jogar mais uns 3, 4 ainda, em alto nível. O Grêmio, futebol de primeira, toque de bola, bola no chão, jogando muito bem, mais uma vez. Engraçado que na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Fluminense, a gente não viu isso, né? Mas o Fluminense, a gente está vendo essa tentativa de readaptação com o Eduardo Batista agora, enfim. E com os jogadores que machucaram e saíram e estão voltando. Agora mais uma perda que é o Ronaldinho Auxa, de qualquer forma não estava jogando tão bem. No meio de semana o Grêmio e o Fluminense fizeram um jogo bem ruimzinho, com muitas faltas e tal. E o Grêmio no Campeonato Brasileiro, parece que consegue virar a chave, como a galera fala, troca o chip. E tem jogado muito bem, está se mantendo ali ainda perto até do Corinthians, um pouco com uma leve esperança de título. Mas de repente foi a proposta do Grêmio segurar o Fluminense aqui para decidir em casa, talvez, não sei. Ou jogaram mal mesmo, não tem desculpa. É, pode ser também. No segundo tempo da rodada do Brasileirão, temos dois clássicos. Temos dois clássicos. São Paulo e Palmeiras empataram graças a um erro do goleiro tricolor Rogério Senni, mais uma vez, no fim da partida. No Maracanã, o Vasco venceu o Flamengo pela quarta vez este ano e segue vivo na luta contra a Segundona. O Santos virou para cima do Internacional. E na Arena da Baixada, a Ponte Preta, hein, aprontou com o do Atlético Paranaense. Vamos ver. O Santos recebeu o Internacional na Vila Belmiro e só a vitória interessava para ambas as equipes que desejam o G4 da competição. O time colorado assustou no início. O zagueiro Juan sofreu o pênalti que o menino Valdívia converteu no canto do goleiro. Em rápido contra-ataque, Nilson achou Marquinhos Gabriel que igualou o placar 1x1. Lucas Lima foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Gabigol cobrou e fez o quê? Gol, virando o jogo para o Santos 2x1. O atacante Leandro fechou o placar marcando mais um para o time da Vila 3x1 Santos. O Atlético Paranaense duelou com a Ponte Preta na Arena da Baixada. O time de Campinas abriu o placar com o Birubiro em bela finalização. Mas o meia Bruno Mota empatou o jogo para o Furacão. E o menino Birubiro estava com a Macaca. O atacante fechou o placar em arrancada a Lá Neymar, Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1. O clássico paulista da rodada disputado entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi terminou empatado. O lateral Carlinhos deixou os triculores na frente em boa jogada individual. Mas no final do jogo, o goleiro Rogério Senna rifou mal a bola. E como no último jogo entre São Paulo e Palmeiras, Robinho encobriu o goleirão e deu números finais a partida 1x1. Flamengo e Vasco duelaram no Maracanã. O Rubro Negro saiu derrotado pelo seu arquirrival mais uma vez. O time do Flamengo abriu o placar. Guerreiro achou o shake dentro da área e só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol. O Vasco empatou. Rodrigo cobrou falta com força. Paulo Vítor não conseguiu espalmar 1x1. A virada do Vasco saiu após pênalti cometido por Jorge depois de toque de mão. Nenê bateu com categoria, dando mais uma vitória ao Clube Cruz Maltino por 2x1. É isso aí, rapaz. Vamos rapidamente primeiro falar da Ponte Preta com destaque para o Birubiro. O Birubiro no Fluminense. Lógico, ele veio da base do Fluminense. Tinha, mas nem sempre o jogador que é revelado pelo clube consegue se destacar por esse clube. Tem uma pressão às vezes da torcida, uma expectativa muito grande. Colocam sempre como joia da base, isso, aquilo, aquilo, outro. Não estava dando certo no Fluminense, foi para a Ponte Preta. E tem feito boas partidas, está jogando muito bem. Depois do Cajá, com a saída dele, ele conseguiu até pegar um pouco de protagonismo. É verdade. Mais do que tinha com o Cajá no time. E está jogando muito bem. No Fluminense, às vezes, ele tinha dificuldade até de finalização. Errava muito os chutes, principalmente de longa distância, cruzamento, passe. E agora está bem aperfeiçoado o Birubiro. Talvez o Fluminense, como ele está emprestado, provavelmente como aconteceu com o Ellington Nenho Figueirense, que eu estava lembrando aqui, provavelmente o Fluminense vai aproveitar o Birubiro, porque tem jogado muito bem. Mas aí que está o problema da categoria de base, que não aperfeiçoa o jogador. Ele corre, mas não consegue pensar. Porque ou corre ou pensa, ou toca, ou cruza, ou chuta. É que na categoria de base do Brasil ainda tem aquilo. Quando o garoto consegue driblar seis do outro time, o moleque é craque, o moleque... E nem sempre isso consegue se refletir na categoria dos profissionais. Porque o jogo é mais pegado, mais... É outra coisa completamente diferente, profissional da categoria de base. Clássico paulista, São Paulo tinha tudo, rapaz, para ficar tranquilinho ali no G4. Passar, inclusive, o próprio Palmeiras, que era o primeiro à sua frente, em quarto lugar. Mas o Rogério Senna, aos 47 do segundo tempo, ele fez aquilo. Você já deve ter visto, você viu também no nosso VT, aos 47. Natan, vê se você concorda comigo. Eu acho que ele fez aquilo ali, porque ele tem muita confiança na habilidade que ele tem com os pés. O Rogério Senna é um dos poucos goleiros que sabe jogar com os pés, não à toa, é o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Então, eu acho que ele fica muito confiante nessas horas, nessas horas que a gente fala, os narradores falam, a gente comenta, que é deixar o goleiro na fogueira, que bota o time adversário, os atacantes, para vir para cima. O Alexandre fez uma pressão nele. Eu acho que pela confiança que ele tem na categoria dele, ele tentou tirar a bola de um jeito que não dava. Aos 47 do segundo tempo, era só jogar para a lateral. Ele estava de frente para a linha lateral, chutava para a lateral, provavelmente nada aconteceria, o jogo ia acabar e o São Paulo ia conseguir essa vitória. E o Robinho, que batida na bola também. Pela segunda vez, o Campeonato Paulista, ele já tinha feito uma dessas. O Rogério Senna falhou na saída de bola, só que tinha sido até de mais longe, um gol até mais bonito. Mas dessa vez, de novo, uma falha do Rogério Senna, de novo. Um gol do Robinho. O Osório, o pessoal já estava até falando de Osório, isso aqui, estava tremendo, balançando. O Rogério Senna foi lá, assumiu a culpa, tentou dar um apoio para o treinador, que é muito bom para o São Paulo, que ele permaneça. É verdade. A gente pode estar massacrando o Rogério Senna, mas aí tem crédito. Já deu título de Mundial para o São Paulo. Foi nem um massacre tão grande. Fechou o gol em Libertadores. Então, Rogério Senna, você continua sendo um mito. É, é verdade. Principalmente para a torcida tricolor paulista. E aí, no clássico carioca, Natan, pela quarta vez do ano, o Flamengo, em algumas vezes também, não pela quarta vez, assim, seguida, mas na questão da virada, mas de novo acontece essa questão do Flamengo sair, começar melhor no jogo, sair na frente, e aí o Flamengo, enfim, parece que psicologicamente o Vasco entra melhor, e aí consegue fazer seu jogo ao longo do jogo, depois que vê o Flamengo começar melhor, ao longo do jogo, entende o jogo do Flamengo, e aí supera o Flamengo dentro do campo. O Vasco aprendeu a jogar contra o Flamengo, isso é um fato. Você pode ver que todas as partidas são decididas em bola parada, no chuveirinho. Mas que o fato é uma arma do próprio Vasco. É uma arma do próprio Vasco. Desde o campeonato carioca, os zagueiros tinham mais gols até do que o ataque do Vasco no início do ano. É uma arma do Vasco. Mas, justamente contra o Flamengo, que é a maior deficiência, eles ainda são melhores ainda, aprenderam a jogar realmente contra o Flamengo, na catimba, é falta, é um jogo parado, e ganharam mais uma vez. Eles estão agora a cinco pontos da saída da zona de rebaixamento. Então, ainda há esperança. É uma luz no final do ano. A sequência é complicadíssima. Eles vão pegar o Palmeiras, vão pegar o Santos, vão pegar o Corinthians. A conversação tem confrontos diretos também com o Havaí, com o Figueirense. É difícil. O bom para o Vasco é que ainda tem esses jogos de confrontos diretos, porque ali você não só ganha seus pontos, mas você deixa o adversário que está à sua frente não ganhar esses pontos. Então, você se aproxima dele ou você ultrapassa ele. O detalhe é que, nesses confrontos diretos, dois são fora, contra o Havaí, a Chapecoense é em casa e o Joinville é fora também. Então, se ganhar fora, vai ganhar uma moral boa até para ganhar dessas grandes equipes aí, talvez. Mais uma coisa, eu sou um crítico ferrenho do Eurico Miranda, presidente do Vasco. Eu acho que ele não faz bem para o Vasco na maioria dos aspectos que um presidente, que um diretor do clube pode fazer. Enfim, eu acho que ele faz mal ao Vasco, mas de qualquer forma, uma coisa que ele... Se tem uma coisa que ele faz bem para o Vasco é nos clássicos. É a motivação que ele dá para o time do Vasco diante dos clássicos cariocas, e principalmente diante do Flamengo. Há muito tempo, há décadas, ele afirma que é um campeonato à parte jogar contra o Flamengo. Então, isso, eu acho que quando ele não se exalta e não fala demais, porque aí acaba dando motivação para o time adversário, quando ele consegue motivar apenas o Vasco, isso esse ano se mostrou bem eficaz, eu tenho certeza que isso tem um pouco da mão dele ali, de estar sempre próximo dos clássicos, inclusive no dia do jogo. Aumentou o bicho dos jogadores. É, motivar os jogadores, principalmente na situação que está, e os jogadores do Vasco conseguiram superar dentro de campo o Flamengo mais uma vez, e aí está nessa briga para tentar sair da zona de rebaixamento. O Flamengo agora na terceira derrota consecutiva, vamos ver se muda alguma coisa para o time retomar a sequência de resultados positivos. É isso. Bom, a gente já vai então para o nosso último intervalo, e na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. Virou rotina, o Corinthians venceu mais uma e abriu sete pontos na liderança. Tem da Copa do Brasil, voltamos já! Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim!